E aí galera do canal, estamos aí com mais um vídeo pra vocês pessoal Hoje estamos aqui na cidade de Joinville Tô aqui na rua São Paulo São Paulo descendo no sentido centro aqui, tá? Agora de manhã, 8 e... 8 e meia da manhã Vamos dar um rolê na cidade de Joinville aí Viu como tá o movimento hoje aqui? Hoje é dia 27, tá? 27 de... 27 de dezembro 2021 Canal rodando por aí Faz um vídeo aqui na cidade de Joinville Joinville? Santa Catarina aí, tá? Que aqui não conhece Cidade mais populosa do estado Terceira maior do sul Terceira maior do sul A gente não conhece Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Poucas pessoas vão trabalhar essa semana. Tchau. 8h49 agora. Tchau. 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 Tchau.